Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Primeiro método, verifique se o Windows Hello está ativado. Menu Iniciar, Configurações, Contas. Agora, do seu lado esquerdo, clique na opção Opções de Entrada. Isso na versão do Windows 10, tá? Provavelmente na versão do Windows 11 tem a opção de Login, algo assim. O que você vai fazer é clicar na opção Senha. Entrar com a senha de sua conta. Sua conta não tem uma senha. Você deve adicionar uma senha para poder usar outras opções de entrada. Clique em Adicionar. Aqui você vai estar colocando a senha. Confirme a mesma senha. E aqui você vai colocar uma dica. Avança e conclui. Senha foi criada. Bem, como a senha já foi criada, vamos agora no PIN do Windows Hello. Entrada com o PIN. Clica. Agora, você vai clicar aqui em Adicionar. Aqui você vai estar colocando a tua senha. E dê OK. E aqui você vai confirmar um PIN. O mesmo PIN que você colocou acima, coloca abaixo. Agora, clique em OK. O PIN foi alterado. O PIN está pronto para entrar no Windows. Em Aplicativos e em Serviços. Você pode sair aqui. Vem aqui no menu Iniciar. Pedir para reiniciar. Voltando da reinicialização, entre aí com a senha em questão. Segunda dica. Altere as configurações do TPM. Bem, a gente vai fazer a alteração do TPM. Eu lhe recomendo criar um ponto de restauração. Porque se der erro nessa alteração do TPM, você pode voltar para o ponto de restauração anterior, onde estava tudo OK. Então, você vem aqui no menu Iniciar. Digite Criar. Criar ponto de restauração. Vem aqui na opção Criar. E digite o nome. Agora, clique em Criar. Aguarde o processo de criação do TPM. No caso, do ponto de restauração. Com o nome TPM. Nessa dica 2, vamos usar esse comando. TPM.msc Para facilitar, eu vou aqui abrir o teclado virtual para que você possa visualizar quais são as teclas que eu estou teclando. Ponto de restauração criado com êxito. Fechar. E OK. Olha só. Primeiro, bandeira do Windows com a letra R. Vai abrir para vocês o Executar. Vamos digitar o comando. TPM.msc TPM.msc Certo? E um Enter. A sua tela vai abrir isso aqui. Gerenciamento do TPM. Você vai aqui em Ação e Reparar TPM. Ou aqui do lado, Reparar TPM. No meu caso, não apareceu. Mas vai aparecer isso aqui. O TPM está pronto para uso. Você pode limpar o TPM para remover a propriedade e redefiní-la com os padrões de fábrica. E aqui as informações. No meu caso, é o TPM 2.0. Como vocês devem estar visto aqui. Quando você alterar, você vai precisar reiniciar o teu computador. Para poder o efeito ser concluído. Dica 3. Atualize drives biométricos. Menu Iniciar. Gerenciador. Gerenciador de dispositivo. Dispositivo. Se porventura aparecer aqui nessa parte. Por isso aqui. Dispositivos biométricos. Você vai clicar no botão direito sobre. Um exemplo. Vamos supor que isso é o que seja. Clica no botão direito. Atualizar drive. E pesquisar drives automaticamente. Certo? É o que você vai fazer. No dispositivos biométricos. No meu caso, não apareceu. Dica 4. Ative as configurações de login do PIN de conveniência. Digite pelo comando gpedit.msc. Novamente, eu vou abrir aqui o teclado virtual. Para que você possa visualizar quais são as teclas que eu estou fazendo. Primeiro, bandeira do Windows com a letra R. Vai abrir para você o executar. Você vai digitar gpedit.msc. Dessa maneira. Agora, clique em Enter. Vai abrir para vocês o editor de políticas do grupo local. Agora, vamos fazer o seguinte. Diretiva do computador local. Certo? Configuração do computador. Modelos administrativos. Sistema. Você clica nessa seta. Sistema. O login. Enfim. A seta do lado. Procura. Aqui. Do lado direito, vai abrir essa tela. Ativar a entrada com PIN de conveniência. Clica no botão direito. Editar. E. Habilitado. Aplique. E OK. Pode sair daqui. Te recomendo agora que você reinicie o teu computador. Voltando da reinicialização. Verifique se o erro é corrigido. Dica 5. Redefinir o Windows Halo. Menu iniciar. Configurações. Conta. Ou contas. Opções de entrada. Em Windows Halo. E remover. Ele vai te perguntar se você tem certeza que deseja remover. Clique em remover. É necessário colocar a senha. E OK. E o Windows Halo. O PIN dele foi removido. Pode fechar aqui. Agora configure ele novamente. Menu iniciar. Configurações. Contas. Opções de entrada. PIN do Windows Halo. E clique em adicionar. Coloque a senha. E dê OK. Agora configure novamente a senha do PIN. A mesma senha que você colocou acima. Coloque abaixo. E dê OK. Agora fecha aqui. Reinicie o teu computador. Voltando da reinicialização. Verifique se foi resolvido. E aí. Você gostou? Espero que sim. Fico por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar a notificação. Deixar o teu gostei. Isso é de muita importância para o canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Caso queira se tornar membro. Seja membro. Está logo aí abaixo. Confira os nossos benefícios. Muito obrigado ao nosso amigo e membro aqui do canal.